Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carro para em frente à loja de roupas por volta da 1h43 da madrugada de sexta-feira. Quatro homens encapuzados descem, encostam próximo à parede, enquanto o carro vem de ré e arrebenta a porta. Em segundos, todos correm para dentro do estabelecimento e começam a colocar produtos no porta-malas. Depois de conseguir encher, entram no carro e fogem. Foram cerca de dois minutos de ação, prejuízo de mais de R$ 5 mil. A polícia passou na hora, alguns minutos depois, e viu que a loja estava arrombada. E aí eles que entraram, olharam, viram se os bandidos já estavam aqui ainda. E aí eles que vieram entrar em contato com a gente. Eles chegaram até o nosso endereço para chamar a gente, para a gente chegar aqui, para ver. E como é que foi a hora que você soube o que aconteceu? Qual que é a sensação? Foi um susto, uma sensação horrível. A gente lutou tanto para conquistar tudo e vir alguém assim tirar como se não fosse nada. Além do susto e do prejuízo, agora eles precisam investir em segurança. Uma câmera foi instalada na parte interna da loja e também um poste de contenção foi colocado. Não está sendo fácil, né? A gente ainda está com receio, a gente está com um pouquinho de medo. Mas a gente tem que tentar, né? A gente não pode desistir assim. O problema não aconteceu só na loja de roupas, que fica aqui na Avenida Vinícius de Moraes, no Parque São Bento. E é a principal rua do comércio do bairro. A poucos metros da loja, uma padaria também foi assaltada. No meio de setembro e bandidos armados renderam funcionários poucos minutos antes do estabelecimento fechar. Dois homens aparecem no caixa da padaria conversando como se fossem passar alguns produtos. O homem de blusa com estampa camuflada tira a arma do bolso, coloca em cima do balcão e anuncia o assalto. Eles pegam todo o dinheiro do caixa e fogem. Nossa, muito medo, fiquei sem reação, fiquei sem palavras, não tem palavras na hora. Nossa, é uma coisa que só Deus sabe explicar. A quantia levada não foi divulgada. Um boletim de ocorrência foi registrado e até o momento ninguém foi preso. Os comerciantes pedem por mais segurança. A sensação que a gente fica depois de uma coisa dessa é que parece que eles vão voltar a qualquer momento de novo.